... na primeira bateria, isso tudo na categoria A, na categoria B... Que são os amarelinhos, onde tem essa bandeirinha amarela são a categoria A e o Mini Fórmula B são as verdes. Na verdade o A tem uma certa limitação, mas pode mexer no motor, pode ter uma preparação diferenciada e no caso com a bandeirinha verde já é bem mais limitado, digamos que seria uma categoria como se fosse a light para iniciantes. É, se nos ômegas, nos gols, nos opalas temos no parabrisa, nos Mini Fórmula temos aí a bandeirinha. Na categoria B quem venceu foi o Wilson Vieira, ele somou 11 pontos na segunda bateria. O Marco Vieira venceu a primeira, a família Vieira dominando aí a categoria B da Mini Fórmula Tumular. E o pai José Vieira também, estava também marcando, fez um segundo. Fez um segundo lugar. E o Laurinho Mansky lá no geral, André, o Wilson na somatória foi o primeiro da B, o Wilson Vieira, o Manuel Carneiro, o Manelzão, gente da melhor qualidade, foi o segundo, o Marcos Vieira o terceiro, o Sr. José Vieira o quarto, e o Laurinho Mansky, ele foi um dos idealizadores dessa categoria, um cara fantástico, o Laurinho, foi o quinto na somatória. E aí, Gaia, eu conversei com o Ricardo Pascali, do Mini Fórmula 131, gaúcho, ele disse que vai trazer gente do Rio Grande do Sul para vir participar, ele ficou impressionado com a estrutura, muita gente do Rio Grande do Sul também que acompanha a Arexinha, acompanha aqui o Velocidade, um abraço ao pessoal de lá. Aí vem gente aí para as próximas etapas nessa categoria, ele deve trazer alguns pilotos do estado vizinho, os paramenses já invadiram as nossas pistas de terra, agora vem os gaúchos. Os gaúchos também, o Rafael Biancini, que é de Passo Fundo, já tem mais o pessoal vindo de lá, aí perguntaram para eles, mas por que tu corre lá e não corre aqui? Ele disse, é só vocês irem lá, dar uma olhada no autódromo, depois vocês vão ter a explicação, por que a gente corre lá e não corre aqui? É a diferença, não que seja ruim lá e aqui, realmente Santa Catarina está muito espaço à frente. É, realmente Santa Catarina na terra, o Ingo falou há mais de 20 anos, eu acredito que há uns 30 anos nós temos esses campeonatos e as pistas são fantásticas, né? A experiência dos pilotos, nós temos aí em torno de 150, 160 pilotos de velocidade na terra no estado de Santa Catarina. É, e a CBA, Victor, está com quantos pilotos hoje? No Brasil, quantos pilotos nós temos? A CBA fechou ano passado com 8 mil pilotos. 8 mil pilotos? 8 mil pilotos participando de competições. Com carteira CBA e competindo, os 8 mil competindo. E 480 pilotos com categorias internacionais que competem no exterior ou em campeonatos mistos em que disputam no Brasil e no exterior. O sul-americano. O sul-americano, fazem algumas provas nos Estados Unidos e provas na Stock Car também, porque a Stock Car hoje está com nível internacional. Nós temos, nós criamos para este ano a categoria Stock Car V8 com a super licença. Não é qualquer piloto que pode andar na Stock Car V8, porque ela está super competitiva. E o que vem acontecendo é que as pistas não comportam tanta velocidade, então o grid foi limitado. O máximo seriam 34 pilotos a partir do ano de 2008 ou 17 equipes. E também criou-se a super licença e o piloto hoje, ele procura uma equipe para andar, tipo Fórmula 1. A equipe é que tem a vaga. E nós temos a cada ano agora, nós vamos tirar o campeão e vice da antiga Stock Light, que hoje virou Stock Car a partir de 2008. É Copa Vicar. É Copa Vicar Stock Car. Então esse piloto, ele passa para a categoria V8. E a equipe que tiver a menor pontuação no final do ano, ela passa para a categoria, ela cai. Volta para a categoria Stock Car. Na verdade, Vitor. Ela não participa mais da V8. Só te corrigindo, esse ano agora cai em duas equipes e sobe uma. Até porque o ideal vão ser 16 equipes e não 17. Esse é o nível, então vai cair duas e subir uma. É não, o que nós fechamos foram 17 equipes. A gente já fechou, está no regulamento, o próximo ano será 17 equipes. Isso já foi um acerto que fizemos, inclusive passamos os automotores e a gente mudou. Porque existe uma briga muito grande dos pilotos que querem andar nessa categoria, que estão andando lá fora e às vezes deixam de correr e querem uma porta de entrada aqui. Então é muito difícil você fechar. E nós tínhamos até ano passado aberto. Oito pilotos poderiam vir fazer classificação e se conseguissem essa classificação andariam. Então isso mudou. Agora, nós temos as outras categorias ascendentes. A caminhonete passa a andar junto com a Stock Car. E temos a Stock Junior. Que é a Ficap Race. Que é a Ficap Race. Ela passa a andar com a Stock. Vitor, é rapidamente um assunto que você quer muito polêmico levar o programa inteiro para falar disso. Como é que repercutiu a situação, as declarações do Renato Russo e o antidoping, que deve ser realizado na categoria Stock Car nesse ano? É um projeto já antigo, nada a ver com a declaração do Renato Russo. Era uma intenção já da CBA colocar o antidoping. É, nós já fazíamos por amostragem isso aí, né? Mas agora, em função do que ele falou, tudo, isso vai ser colocado... O doutor Dino Altman, que é o nosso médico, que cuida da Stock Car e também da Fórmula 1, está implementando isso. Vai ter esse ano para todos os pilotos. Mas o que ele falou não tem o menor fundamento. Quem acompanha a categoria como nós acompanhamos, não em todos os anos que falou o Ingo, né? Mas pelo menos nos últimos 10 anos, a gente sabe que isso não ocorre. Se acontecer durante a semana que o piloto use álcool ou alguma coisa, nós não temos conhecimento mais na pista. A partir de quinta-feira, quando abrem os treinos, os pilotos são todos monitorados e nunca percebemos qualquer coisa. Nem nós e nem os pilotos antigos que participam disso. Não vai ser uma declaração dessa que vai manchar em mais uma categoria maravilhosa. O Rogério Enec vem aí, a segunda etapa do Campeonato Catarinense de Automobilismo, final de semana, todos em Joaçaba, no Meio Oeste. Tudo pronto. Estive conversando com o Omar, com o Carvão, com o Itamar Biscaro, todo o pessoal do Automóvel Clube. Já estão fazendo trabalho na pista. Já foram alugadas, para você ter uma ideia, André, três pirâmides de 10x10 para fazer área de boxe para a categoria mini-forma tubular. Se não, ia faltar boxe. E olha que Joaçaba tem uma grande estrutura. Então, já está trabalhando isso muito fortemente para melhorar a área de boxe. Divulgação já está intensa na região. Acreditamos que tenhamos, de novo, um grande público na região. Prova. Vai ser fantástica. É uma pista mais desafiadora, com muitos pontos de ultrapassagem, onde realmente teremos um brilho intenso aí nessa segunda etapa. Então, você do meio-oeste, do oeste do estádio, todo o estádio de Santa Catarina, vá se preparando. Semana que vem, dias 7, 8, tem a segunda etapa do Campeonato Catarinense de Automobilismo em Joaçaba. E o recado pessoal que vai a lontra, especialmente pilotos. Na terceira etapa. Na terceira etapa do campeonato. Quem se hospede em hotel lá, é bom já reservar, porque realmente está uma loucura à procura. A cidade vai lotar naquele final de semana. E tem um outro evento de moto na cidade no dia, que aí tem... Quem for a lontras, já faça a reserva durante essa semana, bem antecipado, porque pode faltar hotel na cidade no dia, que a cidade realmente está... O automobilismo está levando muita gente para a região. Que legal. Victor, obrigado pela presença. Maravilha que tem o campeonato, hein? Muito bonito. Realmente, esse campeonato está muito bonito. Ele tem sido mantido, né? Desde que eu saí aqui da federação. Porque na confederação, a gente não tem a oportunidade de acompanhar todas as provas. Está muito difícil, em função do volume de provas que temos na confederação. São 44 campeonatos nacionais. Mas eu quero ver se vou a lontras. Não abandone a gente, Victor Andrade. Não, não abandone de jeito nenhum. A minha dedicação aqui em Santa Catarina continua. Agora, é um prazer estar aqui no programa de vocês. Saber que tudo aquilo que nós demos continuidade continua até hoje, na verdade. Não tem caído, tem até melhorado. E no que precisarem, nos contatem, que a gente estaria sempre presente. É um prazer. O programa é nosso. O programa é do automobilismo, não é isso, Rogério? É isso mesmo. Só para o Victor saber, Victor. Agora entrou disco de freio fornecido pela Fremax, para toda a uniformidade para isso. Mas estamos negociando com o fornecedor de pastilhas. Quer dizer, cada vez a coisa está ficando melhor, está ficando mais uniforme. A tendência ainda, com certeza, é crescer mais ainda do que ele está. Sem esquecer que temos há mais de 10 anos a parceria com a JK Pneus e a Princeton Firestone também, que engrandece muito esse nosso campeonato. Tem piloto que foi campeão, André, com seis pneus ao ano, seis pneus, ele que foi campeão. Quer dizer, mostra a resistência, a durabilidade desse pneu para o Bridgerton. Os caras estão fascinados, Victor. Ele conseguiu fazer uma temporada inteira com seis pneus novos. É um case de sucesso, está Bridgerton Firestone realmente exportar aí a exigência desses carros em pistas de terra em Santa Catarina. O programa Velocidade de hoje vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a presença dos nossos convidados. Lembrando que pelo site fauesco.org.br você tem informações do automobilismo catarinense. Também no site CronoSpeed, as novidades do mundo da velocidade. A gente volta na próxima semana. Um forte abraço para você e até lá. A gente volta na próxima semana. A gente volta na próxima semana.